Quando você vê que o teu canário está muito quente, está se coçando demais e não quer tomar banho, você coloca umas gotinhas de vinagre na água. E como ele não quer tomar banho, mas você vê que ele está cheio de piolho, aí você obriga ele a tomar banho. Coloca a água lá dentro, nem que ele se bata, pegue ele com cuidado. Com cuidado, para não se machucar. É difícil, mas ele vai ter que haver aqui na mão. Pegue ele com cuidado e coloque ele dentro da água, só não coloque a cabecinha dele dentro da água. Molha bem ele, molha bem o teu canário. O vinagre vai deixar com os piolhos, com o calor, os piolhos, os fungos, vai sair tudo. Claro, ele molhou bem ele, só soltar ele. Olha lá, está bem molhadinho e os piolhos, os fungos, vai embora rapidinho.